E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Far Cry 2, último capítulo eu fiquei puto, eu voltei save e tudo mais, por causa que eu cheguei nesse cativeiro e não achei a pessoa que eu tinha que pegar, eu passei, passei, não achava, não achava, não tinha ninguém, não tinha ninguém, e depois eu vi, eu tinha que ver um vídeo na internet, pra ver o cara passando essa missão, pra ver que tinha uma porra de uma escada do meu lado, mil desculpes Simples, era só subir aqui, até encerrei o vídeo por causa disso, eu sou uma anta E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. para que nada seja bom não tem mais nenhuma arma tem uma outra metalhadora grande também morteiro eu odiei nossas chamas também não quero acabo me matando com nossas chamas vamos la ne o grenade launcher tinha outro grenade launcher não tinha? tinha quero ver não esse aqui é o mais básico é o top melhor capacidade de munição cinta de granadas estou vendo as melhorias que tem kit pequeno opa camuflada já tenho pacote atirador melhor melhorar reparo coisa assim melhorar reparo é só melhorar vou pegar isso aqui mesmo aí eu volto só para encontrar uma melhoria para ele deixa eu só ver aqui o nome mge de 140 acho que ela não tem melhoria mge de 140 acho que ela não tem melhoria ah melhorar a precisão aqui mas é muito caro agora me deu vontade até de pegar os diamantes que tem aqui perto eu sempre deixo passar que susto cara vamo la tomara que seja bom esse grenade launcher vou deixar uma metralhadora ali eu acho que é uma secundaria é uma secundaria é sacanagem porra é uma secundaria carai eu pensava que era uma arma especial bom já é alguma coisa né eu peguei a metralhadora e peguei pistola agora a pistola está com precisão alta aí me ferro um pouquinho cara não é que tem bastante tiro é tem uma quantidade de ah é é dá um belo de dano compensa compensa depois disso tem um acampamento fácil fácil eu não vou melhorar a precisão dessa arma pra mim a precisão está ótima pelo menos que ela deu uma vai um pouco pro lado ai sério que eu não consigo fazer isso cara o que eu derrubo de carro nesse jogo eu já encontro algum tem um acampamento aqui perto já vou testar minha arma nova eu reclamando da arma a arma é boa cara mas caramba viu vai um Eu vou muito rápido. Tô vendo cara pra esses bandas aqui, ó. Achei, morreu na explosão. Ah, não tô vendo nenhum carro. Nossa, o que? Ah, shit. Puta, eu fui destruir o carro do cara. Eu podia ter... Nossa, eu sou muito burro. Eu tava procurando um carro aqui, aí vem um carro. Eu faço e explodo ele. É pra cá que eu tô indo? Não, é pra cá. Muito burro, eu explodi todos os carros daqui. Ah não, eu vou nesse acampamento aqui encontrar uns carros. Vou lá, destruo todos os carros. Mas já encontro outro. Ah, imagina, ali tem um carro. Eu vou lá, já pego minha arma e explodo ela. Vou te falar, me dá uma vontade de puxar aqui. Eu acho que não, então. Não, isso é vermelho. Não, não? Não, não, não. Não, não. Não, não. E aí 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 Vai com nossa missis Vamos lá Maravilha Só que chegou rapidinho no meu destino Só não capotar esse carro também, né? Maravilha Comb Santos Os meus caras não deixaram mais arma para mim quando eu pego missão Eu não pensei que vocês estavam действiando Esse cara que você deveria matar é muito efetivo, eu sei, eu trabalhei com ele. Eu tenho uma bomba, custa 1000 lb, tudo que precisa é um fuso. Eu gostaria que você achasse para mim. Eu intendo destruir um brilho com essa bomba. O brilho vai colapsar, direto no botão da bomba, matar-o instantâneo, mas apenas se você encontrar um fuso no site de salvagem para o sul de aqui. Tá vendo? Vai melhorar a missão esse. Você pode encontrar no site de salvagem para o sul de aqui. Eu vou ir atrás de um fusível, para uma bomba. Eu vi que tinha um diamante aqui perto, mas simplesmente ignorei. Vamos lá. Vou tentar contornar esse acampamento que está ali na frente, não perder muito tempo. Vamos lá. Chega rapidinho. Vamos lá. Chega rapidinho. Eu vou trocar o link. Eu vei a chave. Estतem por Zug. Note que estava atrejado. B1 Lehrer. E Überras flutas. Fã. No cuidado. others, tugas. Eu tô com a charge de mim de trás, parece. Caramba, de onde eles estão tirando? Eu tenho certeza que tem um cara perto de mim, cara. Eu sabia que tem um cara perto de mim, cara. Eu sabia que tem um cara perto de mim aqui. Eu tenho um cara aqui, cara. Aquele outro cara ainda está vivo. Nossa, são dois, cara. Olha, eu estou aqui. Como o cara está me atirando? Você pode conseguir um cara. Ah, eu estou aqui. O que eu estou aqui, cara? Eu estou aqui. Eu vou fazer isso. Eu acho que é o cara que vocês vão fazer. Eu queria saber. Isso. Eu vou deixar o cara atrás de mim, cara. Pronto, matei um. Tá longe. Cadê aquele cara daqui? Tem outro cara, são três. Olha, ele sumiu, acho que morreu. Tchau, aqui perto também. Já morreu também. Caramba, difícil, hein. Outro sniper, cara. Isso aqui é mais do que suficiente para eu destruir um acampamento. Mas eu vou dizer mais, acho que dá para destruir um... Olha, a munição dela é fácil de encontrar. Olha isso que eu precisar. O cara ficou vivo ainda. Morre desgraçado, era você que eu estava procurando. Os caras ficam de camper, velho. Não vai ter nenhuma cura aqui. Estão me lascado se eu for para lá sem cura. Opa. Chega. Mas é isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Já deu um tempinho bom. Espero que vocês tenham gostado. Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like favorito. Se curtir o vídeo, não estou inscrito no canal. Se inscreva. Curta nossa página no Facebook. E nos siga no Twitter. Até mais. Valeu e abraço.